Esse aí é o momento que esses dois meninos de 12 anos foram encontrados por um vigilante no município de Fundão. Repare que as crianças estavam com muito frio. Subiram num trem lá em Carapina, trem cargueiro, e conseguiram pular aqui em Fundão. O trem ficou mais devagar e o Luan achou aqui. Foi exatamente aqui na altura de Carapina, no município da Serra, que as duas crianças, por brincadeira, subiram no trem de carga que passa nesta linha. Só que por causa da velocidade, os meninos conseguiram descer apenas em Fundão, a mais de 40 quilômetros de distância. Para a sorte dos dois, um vigilante viu a chegada deles e chamou um amigo para ajudá-los. Quem ajudou foi o JP, um barbeiro de Fundão. Essas crianças chegaram desesperadas lá, fui até lá interrogando essas crianças e, segundo elas, conseguiram descer aqui na nossa cidade de Fundão. Porque aqui tem um desvio onde um trem para para que o outro venha passar e foi esse momento que eles conseguiram pular desse trem. O Conselho Tutelar de Fundão e a Polícia Militar foram acionados. Ao JP, as crianças contaram que são de Vila Nova de Colares. Os responsáveis pelos meninos já foram comunicados. Agora, eu chamo a sua atenção para o perigo, que é pegar um trem em movimento. Repare na velocidade. Sem contar que os trens que passam por aqui quase sempre estão cheios de minério.